D.J.T.M, o portal dos games e downloads. Foi, vamos... Não, esses negros... Negamar... Olha que bobo, mano. Olha a graça. Graça geral. Ih, pula viadinho que tá salsicha. Porra, caralho. Não pula nada. Como é que o Bez tava jogando e pulou? Vai dar o... Vai dar o Cuzirro. Para a búbida. Manolo das Orgas. Viadiche. É, Viadiche. Como é que é Viadiche? Pinsa, irmã. Eu? Pinsa. Eu falando de Tom de Viadiche aí no chat. É o Matheus. Calma, minhas irmãs caiu. O Matheus falou assim, minhas irmãs caiu. Que retardado mesmo, olha. Tomou na cara já, ó. Olha o Guzé. Eu tô indo no outro partido. Já me foi. Ah, mano, não vem com teu pai que vai falar contigo de novo, né? Daqui sete minutos, irmão. Tô indo me chamar na final da hora possível. Olha o Guzé. Ficou tão honrado enquanto eu falo com meu pai, homem. Ei, valeu, pai. Eu perdi aqui o jogo. Ai, ai, ai. Eita, baratinho aí, ó. É que o jogo é mais importante que esse... O pai do Guzang. E gritando com ele. Cala a boca aí, pai do Guzang. Aham. Peguei os dois! Double kill! Double kill! Ah, não perdi minha arma. Double kill! Ah, sua pontuação tá zero. Preciso tomar rocket. Rocket time! Come on! Rocket time! Alex, a minha cola! Help me! Help me! Nossa, escutei um Chris aí levando no rabo, hein, homem. Tomar no cu. Errei a rocket, mas se fuder. Errou! Tem que levar o malvado aí. Tem o cu. Antigamente tinha uma D-launcher aqui em cima. E eu achei uma rocket aqui que o Bez não viu. Só do malo. Ah, mas eu não queria Olha, a barata pula em cima de mim Não, pula em cima Ai, olha Eu preciso de uma rocket Não, né Já peguei a rocket daí, ó Vai, é do caralho Rocket Já peguei a rocket daí também, homem Tomou no cu também Ai, viado do caralho Eu vi o que ia acontecer Não vi mesmo Muito bugado, né, Guzain Ih, começou a chorar Olha o choro Ah, olha isso Ah, eu achei uma rocket lá em cima Ah, vai se fuder Aquela partida de antes foi tensa, hein, mano Nossa Foi Dorgas, aquela partida Ah, Guzain Nas costas Sandaliada louca nas costas Vai dar um cusivo Vai dar um cusivo Quem que falou cusivo Ninguém Eu que inventei agora Não sei se é Alex Nego mesmo Entra no Guzain Valeu, Magine Show de bola Essa arma é forte demais Nem te conta Tem que descarregar dois pentes Pra tirar a vida, louco Qual arma? Esse Bess aí Ó, Guzain me mata O Bess vai papar o frag Papou teu frag Guzain já vou enfiar uma no rabo dele aí Ninguém viu a M3 ali Show de bola M3 Ah, viado do caralho M3, cara É aquela A12 lá Viado do caralho Desviou do meu tiro Acho que tá falando M13 Nossa Show de bola Acho que tá falando da mina que eu plantei Mas é um gay mesmo Enriquei a rocket Desse animal aí Animal, como diz meu amigo Olha que nego Fica atacando Fica atacando rojão aí, ó Rojão Beleza Tá subindo legal, ó Rojão Ah, barata Filha da puta Filha da puta Alex, deixa eu te apresentar a K aqui A K Você vai ver a K Ah, vai se fuder Jogo podre, mano Ah Que barata fedida Te pegou também? Não, ela me deu uma porrada Eu fiquei sentindo A pancada E o GusNangue Ficou me tirando do life Nego mesmo Sai daqui Não, quase que ela me pega de novo, né Quase que me pega de novo Pega ele, barata Ela só pega você Nossa, quem vai me salvar agora? Vamos conversar, cara E agora Quem poderá me defender? Ah, não Não pau pro frag Ah Sim, homem Ah Ah, bêstula Amor de Deus Ah, mano Isso é versus, cara Não é tíbia, mano Porra Eita, porra O cara tá nervoso aí já, mano Nossa, bêstula Também, ó Tô jogando Chegou Ok, ah Não há vontade De jogar assim Devia ter usado a M3 Também? Rouba dois frag Ali que é o que, né Rouba a frag Só se der a búbida Pra ganhar mais Búbida Qualquer coisa dá uma búbida Vamos tomar um cafezinho Com as minhas irmãs Aí que dá certo Vai se saber Olha que nego Toma na cara Toma na cara Na cara Na sua cara Não deixe o Bés me acertar Tu não tinha me matado, Ale Búbida Na sua cara Na sua cara Foi o Bés que matou, homem Tu tá o belo mesmo Foi o Bés, o Camilo Búbida Búbida Na sua cara Lupa linda Lupa linda Olha esse Bés aí de cheater A única IGL Só uma pergunta Bés, tu tá de cheater, cara De boa Sim Tira esse cheater, ó Sim, sim Com certeza, velho Tira esse cheater Não, ai Me pegou de novo Vai se foder Não, de boa Vai se foder, cara Vão se foder Vão se foder, hein Jogo besta Mimimi Mimimi Ah, passei Ah, passei 50 metros Longe esse animal aí Nimal Nimal Ah, como isso Como tu não congelou Ah, como eu Porque ele é fleche, o Camilo Sim, o Zé quer congelar com uma fleche É fleche, Camilo É fleche? É fleche Nossa, que lixo Ah, porque não congelou Meu Deus Não se mata Isso, Bés Fica com essa pistola aqui Ah, vai matar ainda Show Viado Ah, barata Barata, pô Não foi você não Foi barata Me deu uma ponte Me deu uma pontinha aguda ali Que chegou meduendo a bunda Ponte aguda Ponte aguda Toma Filha da puta Aí, barata Baratinha, minha amiga Filha da puta Minha amiguinha Ela me adora Ela me adora Vai ficar com ela de pegar Ah, não vai me pegar Ela me ama Sim, fica paradão na frente dela Então Eu aqui tô com a vida choro, bó Imagine, viado Vai me pegar não Sou barata Filha da puta Toma Imagine, vagabundo Ó, Bés ali de cheater 10 ali Uhum Uhum, uhum Ah, esse pé De boa Ah, beleza Dois contra mim Contra mim Tenho vida Pega ele, barata Pega ele Pega ele, barata Pega ele, barata Filha da puta Não pegou você, cara Filha da puta Pega o Bés, barata Vai lá, barata Ah, bó Ih, hi Olha que barata Negra Ah, também Ah, também Olha isso Ah, vai se Vão se foder Ah, vão se foder Barata do caralho Processa barata Vou processar Filha da puta Você ferrar, mano Pô Pega ele, barata Ah, quem que vai cair nessa próxima E te chegar Ah, pá Ah, esse buzang de cheater Beleza, você tá em último Show de bola Calma, 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 calma Ganhou Ele vai ganhar Ganhou, ganhou 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 no mico Também, né Depois dessa Depois dessa Vai dar uma bundinha Meu Deado Ah, se viu ali Se fosse aquela M3 Catinguenta Dele ali E a barata Ah, barata Filha da puta Em vez de ter pegado Ele Dele ali E a barata